Pessoal, abrindo o vídeo dessa segunda-feira, eu vou tratar, eu vou mostrar aqui pedaços da reportagem do Fantástico, uma bomba! Essa reportagem do Fantástico conta sobre o Gabriel Monteiro, mostrando que ele abusava sexualmente dos rapazes lá que faziam parte da equipe dele. Uma coisa assim, também da... assim, é uma coisa nojenta, enganou criança pra poder monetizar o vídeo e faturar 240 mil por mês no YouTube. É uma coisa absurda, né? Mas antes disso, eu quero mostrar aqui a Folha de São Paulo hoje. Ela deu destaque, né? Bolsonaro eleva pressão sobre o TSE com clima de campanha eleitoral. Então eles fazem toda uma análise aqui sobre aquele evento do Bozo ontem, né? Mandatário mira a disputa com Lula em discurso vazio e messiânico. E nos subtítulos eles ainda destacaram a questão legal, né? Que apesar das restrições da legislação, o presidente Bolsonaro participou de comício antecipado de campanha do PL e diz que a eleição será a disputa do bem contra o mal. Vou mostrar esse trecho aqui pra vocês. Esse é o nosso Brasil. O nosso inimigo não é externo, é interno. Não é uma luta da esquerda contra a direita. É uma luta do bem contra o mal. E nós vamos vencer essa luta. Porque eu estarei sempre na frente de vocês. O que nós queremos, juntamente com muitos que estão aqui, é deixar e entregar o comando desse país lá na frente, bem lá na frente, por um critério democrático transparente. Um país bem melhor do que recebi em 2019. Então alguns comentários aqui, pessoal. O Bolsonaro vai entregar o Brasil. Guardem isso, hein? O Bolsonaro vai entregar o Brasil com todos os dados econômicos muito piores do que ele recebeu do Temer em 2018. Então vamos lá. Inflação, por exemplo. O Temer entregou uma inflação rodando a 3,75% ao ano. E o Bolsonaro vai entregar uma inflação rodando acima de 10% ao ano. Taxa básica de juros da economia. O Temer entregou a 6,5% pro Bolsonaro. O Bolsonaro vai entregar mais do dobro. A Selic vai fechar o ano a 13%. E isso é gravíssimo, né? Isso tem um custo pra dívida pública do Brasil gigamonstruoso. Isso tem um custo pro crescimento do Brasil, porque ninguém quer investir, fazer investimento produtivo, tá? Abrir fábrica, abrir negócios com uma taxa de juros tão alta assim. Então o Bolsonaro tá destruindo o futuro do Brasil e tá destruindo o presente também, né? O crescimento do Brasil em 2022 será zero. E o Temer entregou pro Bolsonaro, um país que cresceu 1,5%. É ruim, é? Mas o Bolsonaro conseguiu piorar a situação. Sobre a parte em que o Bolsonaro disse que, na verdade, isso é uma luta do bem contra o mal, o André Janone fez um comentário muito bom aqui. Em seu discurso, o Bolsonaro disse que não há uma luta entre direita e esquerda, mas sim uma luta do bem contra o mal. Faltou mencionar que ele é o mal encarnado. E aí só fechar com trechos aí da reportagem lá do Fantástico sobre o Gabriel Monteiro, esse policial youtuber, né? Ele foi um dos percussores desse movimento de pessoas que usam o armamento que o Estado dá, ou seja, policiais que usam ali a viatura da polícia, o armamento que a polícia dá, o treinamento que a polícia dá pra fazer filmes de ação, de certa forma, totalmente fake, né? Tem aquele delegado da Cunha, tem... E o Gabriel Monteiro fazia. Eu só queria chamar a atenção de uma coisa, né? Tem muita gente argumentando aí. Ah, mas o Gabriel Monteiro, aquela cena da menininha... Ah, mas o Gabriel Monteiro doou dinheiro pra ela. Ô, meu filho, Gabriel, nada. O Gabriel Monteiro fez muito dinheiro com aquela cena, tá? Durante ali a reportagem, o próprio Fantástico traz um analista, um perito, que mostra que ele fatura em torno de 240 mil reais por mês com esses vídeos no YouTube. Lembrando que esses vídeos pegam 5 milhões de visualizações, é uma quantidade absurda. Ele tem 5 milhões de inscritos no canal. E é o seguinte, então, ele usou a menininha pra fazer a cena, pra ganhar a visualização, encheu o bolso de dinheiro, ele usou uma criança pra isso, tá? E deu uma migalha pra ela ali, tá? Então é isso, eu fecho esse vídeo aqui e volto mais tarde com mais um vídeo pra página. No começo desse ano, Gabriel Monteiro encontrou uma criança com um sinal de trânsito e a levou pra passear no shopping. Eu achei que hoje eu ia ficar sem comida, mas hoje eu tô comendo a coisa que eu mais gosto. Nas imagens sem edição, veja como foi o diálogo. Aqui, fala aqui. Tio, eu achei que hoje eu ia ficar mais um dia sem comida, mas hoje eu tô aqui comendo o que eu mais gosto. Tio, eu achei que hoje eu ia ficar sem comida, mas hoje eu tô comendo a coisa que eu mais gosto. O vereador cometeu algum tipo de crime contra a criança e o adolescente? Sim, nós temos ali várias violações ao Estatuto da Criança e do Adolescente e a Constituição Federal. Tranquiliza aí, tranquiliza aí, deixa atirar. Está protegido, deixa atirar. Tranquiliza. Você vai ver agora uma tranquilidade que o vídeo editado e postado não revela. O Fantástico teve acesso à imagem que você acabou de ver e a outras que o vereador não divulgou. Vai com uma amostra em fio, vai me ajudar. Elas mostram Gabriel Monteiro orientando a gravação no acesso a uma comunidade da zona norte da cidade. Pega o visual de favela, Coutinho, Coutinho. Pega o visual mais pra trás, visual de favela. A certa altura, o grupo chamou a polícia. Fica aí, encurralado, está encurralado. Está quase tendo, os vagabundos estão na nossa frente, estão atrás. E até a versão contada aos agentes teve que ser combinada. Chega aqui, rapidinho. Questão de... Vai narrar a ocorrência. Seguinte, sete vagabundos... Pedimos a uma perita que analisasse o material. Esses elementos presentes no vídeo bruto são incompatíveis com a situação de ameaça ou de emboscada real. A gente força de situações, manipula crianças. Este outro ex-assessor faz a mesma acusação. Qualquer um que entenda de edição vai saber que a cloria é cortada 100%. Tem palavras, uma frase que são encaixadas a cada um segundo. E você sabe que é tudo manipulação. Gabriel Monteiro tem 27 anos. Influencer e ex-policial militar. Chegou a ser expulso da corporação por faltar ao trabalho. Conseguiu reverter a decisão na justiça. Mas quando se elegeu vereador do Rio, deixou a PM de vez porque não tinha tempo de carreira suficiente para uma licença de 4 anos. Que são ou foram lotados no gabinete de Gabriel Monteiro, aqui na Câmara do Rio. Todos relatam situações de assédio sexual e também de assédio moral. Umas vezes ele começava a fazer alguns atos, eu pedia para parar e ele não parava. Que atos? De mandar eu ficar fazendo carinho nele. Carinho onde? Carinho em todas as regiões do corpo. Inclusive na região genital ali? Já chegou a pedir também.